Todo mundo começa a postar no Instagram meio sem saber o que está fazendo Mas hoje eu vim aqui te contar em detalhes como usar as novas ferramentas do Instagram Por que usá-las e o que elas trazem de benefício pra você Que quer construir uma comunidade super engajada no seu Instagram Aqui é Vivi, eu sou a marketeira favorita compartilhando tudo o que eu sei Pra você ampliar a sua influência online Quando surge uma nova ferramenta no Instagram, a gente vai, experimenta, usa Mas a gente não tem certeza qual é o objetivo, pra que ela serve Eu vou te contar as funcionalidades e pra que servem as 5 principais ferramentas Que o Instagram disponibilizou pra que a gente possa crescer a nossa comunidade Então a partir de hoje você vai começar a ser intencional nas suas postagens E conseguir medir os resultados A primeira ferramenta é o carrossel Quando eles lançaram essa novidade, pra mim foi perfeito Eu gosto muito de você poder publicar várias fotos na sequência Pra você poder colocar vários templates explicando uma ideia Fica muito mais fácil de você contar uma história De entregar uma dica, um conteúdo de valor E é justamente pra isso que o carrossel serve Se você criar um carrossel interessante, inteligente, com conteúdo bacana, relevante A possibilidade dessas pessoas salvarem, compartilharem aumenta e muito E dessa forma as pessoas compartilhando, enviando pra outras pessoas, salvando Vai fazer com que aumente o alcance dessa sua postagem O algoritmo do Instagram vai entender que esse conteúdo é bacana, é bom E que ele deve entregar pra mais pessoas Então aposte nos carrosséis quando você quer criar um conteúdo de atração A segunda ferramenta é o mais novo lançamento no Instagram Que é o queridinho Reels Competindo aí fortemente com o TikTok A intenção com os vídeos de 15 a 30 segundos É passar uma mensagem rápida É criar um entretenimento Não precisa dançar não, gente Você pode e deve entregar o seu conteúdo de formas diferentes Você pode falar, você pode mostrar imagens Mas a intencionalidade dessa ferramenta é que você crie alguma coisa muito dinâmica As pessoas ali não estão afim de escutar 30 segundos de alguém falando da imagem estática Pra isso tá o IGTV que tem uma outra intenção, outra funcionalidade E utilizando o Reels nesse momento ele com certeza vai ajudar o seu perfil a crescer Porque a cada novo lançamento a plataforma quer que você utilize essa ferramenta Então ela faz o que? Ela te dá um incentivo, uma ajudinha E os Reels estão tendo um alcance super bacana Se você criar um Reels interessante, dinâmico E garantir que as pessoas assistam do começo até o final mais de uma vez As chances de você viralizar e fazer com esse conteúdo Vá parar na página do Explorar Ou seja top da hashtag que você selecionou É muito grande Então aposte nos Reels pra divulgar o seu perfil Pra também entregar o conteúdo bacana, de valor e rápido A terceira ferramenta é o IGTV Pra que serve o IGTV? Esse recurso ele é muito bem vindo quando a gente quer aprofundar o nosso assunto Ir mais fundo Que a gente precisa de um pouco mais de tempo pra explicar aquele conceito, aquele assunto Dar aquela dica, exemplificar sobre o que a gente tá falando O IGTV é perfeito pra isso porque você vai estar ali fazendo um vídeo na vertical mais longo Você que define o tempo de duração do IGTV Mas lembre sempre que use o tempo que seja necessário pra você explicar o que precisa ser explicado Mas o mais rápido possível A quarta ferramenta é o queridinho Os nossos Stories Os Stories nasceu do sucesso que o Snapchat estava fazendo na época E agora é o carro-chefe do Instagram Se você quer se conectar com a sua comunidade Criar engajamento Conhecer as pessoas Interagir Mostrar um pouco mais da sua personalidade De quem você é Como é que é a sua vida Os Stories é o espaço perfeito pra isso E qual é a melhor maneira de você utilizar essa ferramenta? É só prestar atenção nas dicas que a própria plataforma nos dá Ali você não consegue gravar mais de um minuto de vídeo seguido E isso não tá ali à toa A atenção das pessoas é algo muito complicado de agarrar Então você precisa mudar de assunto Ou mudar algo visualmente ali Enquanto você tá falando, passando uma ideia Se você demorar mais de um minuto pra transmitir alguma ideia Coloca um filtro novo Muda o enquadramento Pra também gerar o dinamismo que é necessário quando a gente tá aqui ó Trabalhando em vídeo A quinta ferramenta é a possibilidade maior de você conhecer a sua galera De você conversar com pessoas Que é a live Quando a gente tá fazendo uma live Você tem como saber quem tá te assistindo Responder aos comentários Gerar uma conversa Gerar uma conversa Gerar uma conexão real com a sua comunidade E esse é o principal objetivo que a gente precisa ter em mente Quando faz lives Que é a melhor ferramenta pra gente responder as perguntas Que as pessoas têm E se você gostou desse vídeo e quer crescer no Instagram Que tal me acompanhar nessa jornada? Se inscreve no canal E vamos juntos! Tchau! Tchau!